Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o esporte, ele saiu no dia de ontem, pouca gente se atentou, né, mas o técnico do esporte, o Gilmar Dalpoz, ele deu uma entrevista no podcast Embolado, que é o podcast do GE, da Rede Globo, né, do Globo Esporte, aqui de Pernambuco. E esse podcast, ele acabou falando algumas coisas bem interessantes, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre alguns temas que ele falou nesse podcast, muito interessante, inclusive ele até falou nesse vídeo aí, da situação que jogaram o copo nele, achei muito, de uma grandeza muito grande dele, ele falando que ficou chateado, mas que perdoou o torcedor e convidou o torcedor, inclusive, pra conhecer lá a Ilha do Retiro, um treino, enfim, tá dando um exemplo aí de, realmente, de empatia com o cara, né, Empatia que eu falo é porque o cara fez uma bobagem e ele tá acabando querendo, perdoando o cara e querendo ajudar, essa aqui é a verdade. Só que nesse podcast ele falou duas coisas, cara, duas coisas que pegou na minha cabeça. Uma excelente notícia, uma notícia maravilhosa e uma notícia que me preocupa demais, uma notícia terrível realmente aqui e que é muito preocupante e que é importante que a torcida faça pressão pra que isso não aconteça. De fato, eu sou um cara que não gosta de ficar atiçando, mas é importante que o torcedor faça pressão com relação a isso. Vou tá falando aqui sobre essas duas notícias que saíram aqui, só quero pedir pra você o seguinte, cara, não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever porque a gente tá faltando agora 105 pessoas pra gente chegar a 22 mil inscritos aqui no canal, cara, 22 mil inscritos. Eu queria muito bater esse mês ainda, então conto com a moral de você aí, se não é inscrito aqui, dá essa confiança pra gente, clica no botão de inscrever e você que já é inscrito aqui, cara, muito obrigado pela moral. Vamos continuar junto que eu vou trazer muito conteúdo aqui pra vocês, pode ficar certo disso. E agora que vocês fizeram tudo isso, vamos lá falar dessas duas notícias, uma maravilhosa e uma terrível no Esporte Recife. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0. Indico, indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Bora lá, cara. Sem muito arrudeio, como eu falei no início do vídeo, ele deu a entrevista, o Gilmar Dalpoza, ele deu a entrevista ao podcast Embolado. E nessa entrevista ele falou muita coisa da situação do esporte, processo de adaptação dele, um monte de curiosidade. Eu aconselho você, inclusive, a assistir. Eu vou deixar até o link nesse vídeo aqui pra você ouvir esse podcast, que pra mim foi muito interessante realmente essa entrevista que ele deu. Eu vou fazer muito vídeo aqui, como eu falei sobre isso, mas teve dois pontos, tá? O primeiro ponto, que pra mim é muito bom, muito positivo, é o seguinte. Ele falou que o esporte já tá no mercado. Ele já tá no mercado monitorando os jogadores, mapeando o mercado realmente. E ao que deu a entender, ele já tá conversando o esporte com alguns jogadores pra na próxima janela, no dia 15 de julho, o esporte já começar a contratar. Isso é muito bom. Por quê? Porque o discurso que a gente ouvia do esporte antes, era um discurso que ia contratar, mas que não ia fazer muita loucura. Então dava a entender pra gente que ia vir algumas apostas pro esporte. Isso era muito preocupante, mas ele falou com essas palavras, tá? De que tem que contratar jogadores que cheguem pra resolver. E principalmente jogadores no setor de ataque, que realmente é o setor mais deficiente do esporte. É o setor que tem a maior carência realmente do esporte. E hoje ele tem um déficit gigantesco de gols. É um dos piores ataques da Série B. Apesar de estar no G4, continuar na quarta posição é muito largo o esporte. Conseguiu ficar, mas mesmo assim a situação é bem precária do esporte. Ele até comentou nesse embolado que talvez possa chegar até antes, porque o mercado pra jogadores que tá livre, o esporte também tá monitorando isso. Isso é maravilhoso, tá? E é importante que a diretoria tenha esse pensamento realmente de trazer jogadores que cheguem realmente pra resolver. Não adianta mais trazer apostas. Eu até fiz um vídeo ontem, se você não viu, eu vou deixar aqui, eu acho que é aqui ou é aqui. Uma das pontas aqui pra você analisar aqui, falando de alguns jogadores. Allan Kardec, por exemplo, um jogador que tá livre no mercado. Sei que é muito caro, mas dá pro esporte tentar alguma coisa, né? Tem alguns jogadores aí no mercado aí que o esporte poderia pegar. Mas essa é a primeira notícia excelente que ele falou nesse podcast. Agora teve uma outra situação que pra mim foi terrível, terrível. Perguntado sobre os contratos de renovação, ele falou sobre o Maílson, né? Que o Maílson, ele conversou com o Maílson pra tentar convencê-lo a ficar, porque ele também foi goleiro. Eu vou fazer um outro vídeo pra falar diretamente sobre isso. Mas dentro disso, foi falado sobre o Rodrigão. Que o Rodrigão saiu, infelizmente ele não deu certo, sofreu com as lesões. Só que o Gilmar Dalpoza, ele falou que segundo ele aí, a diretoria, ela não vai colocar como prioridade contratar um centro-avante. Que vai tentar dar moral e confiança pros jogadores que tem na posição. Que hoje o esporte tem o Búfalo, o Kaique, que não tá jogando absolutamente nada, e o Flávio da base. Cara, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque se você faz isso, você vai condicionar o ponto final do gol do esporte, que é o centro-avante ali, a um jogador como o Búfalo, que não é um jogador que passa confiança. Eu gosto do futebol do Búfalo, pra mim é um jogador interessante, mas não é aquele jogador que passa confiança. Ele consegue jogar a última bola ali. Se ele tiver que armar pra chutar, se ele tiver que dominar, se ele tiver que virar, é sempre complicado. Esse é o problema. Então assim, você condicionar o ataque do esporte só ao Búfalo, ao Kaique, que chegou e não tá fazendo nada, e ao Flávio, que é um menino da base, cara, é um perigo muito, mas muito grande. O esporte precisa urgentemente trazer um centro-avante. Eles falam que não é prioridade na entrevista, mas cara, não tem como não ser prioridade. Você tem que ter um jogador que saiba fazer gol. Esse jogador pra mim era o Rodrigão, tá? O Rodrigão não era pra ter sido dispensado, não. Então, infelizmente, as lesões acabaram deixando ele em maus lençóis ali com a diretoria, com a comissão técnica, né? Não pelo Rodrigão, mas pela lesão que aconteceu no tornozelo dele. Já que tirou, tem que repor sim. Você não pode condicionar só o Búfalo, só o Flávio e só o Kaique. O Flávio é um menino muito jovem. Eu acredito que o ano do Flávio vai ser o ano que vem. Ser um menino que pode estourar no próximo ano, sim. E o Kaique, cara, não tem condição. Não tem condição nenhuma. Eles têm umas características muito diferentes. Então, assim, eu nem vejo o Kaique como centro-avante. Ele cai muito mais pelas pontas, né? Um jogador mais veloz ali naquele processo. Acho que ele até tá sendo utilizado de forma errada. Mas você condicionar isso é uma notícia terrível. Então, eu espero, de fato, que o esporte, ele mude o seu posicionamento. Ele precisa trazer um centro-avante nesta Série B. E é importante que a torcida faça essa pressão, cara. Porque se não tiver essa pressão externa pra diretoria realmente entender, acordar de fato, que é uma posição que realmente é necessária pro esporte, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Condicionar o ataque do esporte ao Búfalo, ao Flávio e ao Kaique é loucura total. Então, eu espero, de fato, que eles mudem a postura dele. Isso me deixou muito preocupado. Tá ouvindo a entrevista inteira, foi maravilhosa. Quando chegou nesse ponto, eu fiquei extremamente preocupado. Então, eu espero, de fato, que essa notícia terrível não aconteça. E que, de fato, eles tragam o centro-avante. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que, como eu achei aqui, essa notícia terrível, cara? Não tem como condicionar só o Búfalo, ao Flávio e ao Kaique? Deixa aqui nos comentários. Agora, deixa aqui e justifica, tá? Pra gente tentar aqui chegar juntos aqui num denominador comum. Porque eu fiquei demais preocupado com isso. E, é claro, cara, se tiver qualquer outra informação, eu volto. Vou voltar, acho que amanhã, tá? Por conta das fortes chuvas. Inclusive, quero prestar aqui a minha solidariedade pra quem teve algum problema de enchente na sua casa. Que Deus possa aí ajudar vocês aí nesse momento difícil aí. E que vai passar. Depois da chuva, sempre vem aí. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Sempre vem os bons momentos. Então, vai passar e daqui a pouco vai ficar tudo bem, tá bom? Um abração pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.